Esse museu tem o privilégio de estar desde 77 aqui, há muito tempo, então, fazendo parte dessa universidade. E abrimos realmente com este grande fotógrafo e artista Sebastião Salgado. Um dos três maiores fotógrafos do mundo brasileiro. Gente, não vamos perder essa oportunidade. É muito bom para a gente resgatar esse lugar, para nós todos, para a universidade e para a cidade de Bagé.